Diretamente é, restantes lá com o FAQ E aí, Cauê Funk Fulente Só pedrada, minha joia Vamos lá neuras do caralho Pensando em tudo quase Será que meu destino vai ser virar ladrão? Aí o pai mandou recado Falando pra eu ficar calmo Que ele tava do meu lado e a segurar o refrão Mó luta, eu lembro que a vida não era tão doce Tava mais pra cafezinho com bolas e sem açúcar Mó luta, cê deve tá de brincadeira E me falar com mãe solteira e roupa curta é puta Cê chupa, cê só deve falar essas merda Porque ela não quer ideia com você e seu rolo Mude, chupa, calmou, controla, se tu Trocando ideia com tiozinho na quebrada Ele me fala uma parada Que eu falei que ia botar no som Que não importa Com a força, a caminhada, ela só vai ser abençoada Se tu tiver de bom coração Caso contrário, cê só vai ser mais um frustrado Se perguntando do porquê contigo não Vai ter que dar atenção nos fatos E no final vai aprender toda situação Se não, a vida te cobra e te ensina em quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de brinco da tensão que dá tempo de dar tensão Se não, a vida te cobra e te ensina em quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de brinco da tensão que dá tempo de dar tensão Tem uma neurótica do caralho pensando dentro do quadro Será que meu destino vai ser virar ladrão? Aí o pai mandou recado falando pra eu ficar calmo Que ele tava do meu lado e a segurar o refrão Mó luta, eu lembro que a vida não era tão doce Tava mais pra cafezinho com bolas e sem açúcar Mó luta, cê deve tá de brincadeira e me falar que mãe solteira e roupa curta é puta Cê chupa, cê só deve falar essas vendas porque ela não quer ideia Com você seu rolo, mude, chupa, calma o contrário Se tu, trocando ideia com tiozinho na quebrada Ele me fala uma parada que eu falei que ia botar no som Que não importa qual for sua caminhada, ela só vai se abençoar Se tu tiver de bom coração, caso contrário, cê só vai ser mais um frustrado Se perguntando do porquê contigo não Vai ter que dar tensão, me fala E no final vai aprender toda situação Se não, a vida te cobre e te ensina em quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de brinco da tensão que dá tempo de dar tensão Se não, a vida te cobre e te ensina em quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de brinco da tensão que dá tempo de dar tensão E aí, call it fuck for 80 Subbedrada, minha joia